Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais Shinobi, velho! Pois é, galera! Eu resolvi fazer em dois vídeos, né? Eu acho que ficava melhor pra poder detalhar os dois trajes, deixar separadinho, bonitinho Mas, sim, nós temos dois trajes do Shinobi, tá? Se você pensava que aquele Shinobi noturno era o único disponível quando você provavelmente fizer a compra na loja Errado! Porque junto você vai receber o Shinobi Oni Que é esse cara que a gente tá vendo aqui, mano É um traje com cores bem mais agressivas, né? Se comparado ao traje do Oni noturno Eu vou tá mostrando pra vocês, mas peço que, por gentileza, já deixa aquele like matadeiro, cara! Auxilia muito o meu trabalho Eu fico muito feliz quando vocês dão essa força, tá, galera? E se ainda não for, né? Um membro da nossa família, se você ainda não for um inscrito, cara Seja muito bem-vindo Dá uma olhada nos nossos vídeos, conheça o nosso conteúdo Quem sabe você gosta de alguma coisa, né? Seria um prazer enorme ter você aqui com a gente Sério mesmo, sem brincadeira Bom, vamos lá Deixa eu dar uma mostrada pra vocês, pessoal, ó Dá um 360 aqui pra que vocês possam olhar Esse é o conjunto Shinobi Bem semelhante esteticamente ao outro que eu havia mostrado um pouco mais cedo Porém, esse aqui, né, tem algumas particularidades Ao invés de noturno, seu nome é Oni E as cores, como falei, são mais chamativas, mais agressivas Ao invés de uma cor mais negra Uma cor azul escuro, que era o traje anterior Aqui nós temos algo bem mais marcante, né? A gente vê ali que as cores são verde, vermelho E diferente daquele traje, agora nós temos até chamas no pé, mano Naquele outro traje Oni, no Oni Noturno Nós não tínhamos esse efeito aqui, não Só tínhamos na máscara, né? E olha só, mano Vou até tirar uma foto já aqui Que tá bonitão Assim como o traje anterior Quando nós colocamos o capuz É um capuz Não tem nada a ver com manto Eu achei isso espetacular Em ambos os trajes E, poxa vida, a Ubisoft, ela poderia muito bem trazer um traje de oculto, né? Um traje assassino e tal Só com aquilo ali, velho Não precisa de manto, não, tá ligado? Só isso aqui seria absurdo Tá aí a prova de que dá, né? Eu posso tá enganado, mas esse aqui é o primeiro traje que realmente vem só capuz Os outros ele vem com manto, nem que seja curtinho, cobrindo os ombros e tal Mas esse aqui não, caras Esse aqui é total capuz É muito brabo, né? Pegar uma foto assim, bem coloridona Eu sou desses, viu, pessoal? Vocês estão acostumados já com o Liu, né? Liu é esse cara que não se aguenta com uma foto Aqui Um blunzinho pra dar um tchan Saturação, óbvio, deixa atorar Aqui a gente dá uma diminuída de leve Cara, que brabo Fotão Já no início do vídeo Fotão descomunal Pra você tirar um print aí, ó Deixa eu já pegar aqui Beleza Ok E um detalhe que eu quero mostrar pra vocês Bom, vamos lá entrar no traje Que aqui a gente vê ele por completo, né? Então dá uma olhada aí, pessoal Tá aí O atributo é praticamente o mesmo do outro traje, pessoal Olha só Aumenta o dano crítico quando equipado Repito Aumento, né? De dano crítico quando equipado Um aumento aí, um boostzinho, um bônus De mais 15 de dano crítico Aumenta a velocidade pra máximo Quando equipado com as espadas curtas Jorogiri e Onimaru Agora eu vou tá mostrando pra vocês, pessoal Essa É a espada Onimaru Eu tinha mostrado no outro vídeo, né? A Jorogiri Eu acho que é esse aí o nome dela Eu falei, acabei de falar, mas já esqueci E assim como ela Essa daqui também emana uma energia própria da lâmina ali, ó Frosforescente Não sei se vocês estão vendo aí, ó Tem uma energia que fica emanando na lama Na lama, na... Na lâmina, olha só Deixa eu ver se dá pra ver Ó, eu acho que daqui dá pra ver Tá bem forte o brilho, né? Assim como a outra espada Essa daqui, ó Aumenta Dano crítico em mais 10% Após uma eliminação O bônus é removido quando a gente sofre dano Mesma coisa da outra Aumenta pra 20% De dano crítico E uma coisa que eu falei errado no outro vídeo Eu somei, né? A chance com o dano Tem nada a ver Uma coisa, outra coisa, outra coisa Aqui, nas espadas A gente tá falando de dano crítico E na armadura é chance pra dano crítico Você tem uma chance de dano crítico através da armadura E uma vez que você conseguir Você tem um boost de até 20% Quando você estiver com o conjunto Mais as duas espadas A descrição dela Nas ruínas de um distante ermo oriental Um ferreiro foi vítima da própria arrogância E suas espadas se tornaram demônios famintos Cara, muito bom, né? Pode ver, a gente tem a outra espada É praticamente a mesma coisa Tá vendo? Kalil Eu tenho as duas espadas Só que, mano Fica muito coloridão Fica muito zoado Não, beleza Isso aí a gente resolve rapidão Mas antes disso Caso você não tenha visto O vídeo anterior É claro que eu vou mostrar Rapidão novamente Essa beleza, caras No outro vídeo, né? O outro vídeo foi total noite Nós fizemos ele total noturno E aqui É possível a gente ver A diferença, né? Das tonalidades de cor Fazendo um vídeo tudo no... De dia, né? No claro O nome desse lindão aqui É Iokai Demais, né? Impressionante E a montaria Que vocês já viram no escuro E agora, olha só No claro É essa beleza de raposa, caras Com três caudas A mítica raposa De várias caudas, né? Olha aí, ó É absurdamente lindo, caras De noite Vira um espetáculo Só tem uma coisa aqui Que eu achei que a Ubisoft errou É que quando a gente coloca o capuz Olha as espadas Sumiram, viu? Como não tem manto Ubisoft Elas tem que continuar Sendo mostradas, né? Mano, olha isso, cara Vamos lá O que eu ia falar O que eu ia falar pra vocês É o seguinte, mano Caso vocês não queiram Que as espadas Fiquem assim Coloridona E tal Mano, tem o transmog, né? Eu sei que não é segredo, cara Pra maioria de vocês Mas eu vi que algumas pessoas Comentaram no último vídeo Que não sabiam O que era um transmog Então, pô Não custa nada Eu tá mostrando, né? Então, no caso aqui, ó Vocês veem aqui, pessoal Ó Aparência Viram? Aparência Aí, pô Esse azulzão aqui Tá zoado A seta Ó, a seta O traje é todo verde, né, mano? Parece o Yoshimitsu O que a gente faz? A gente pega ele Alterar a aparência Aí aqui tá a espada original Eu vou alterar a aparência dela Pra quem? Aí é só descer aqui, pessoal Ó, descer aqui procurando Ó, aqui embaixo, ó Eu quero deixar ela Verde Igual A Onimaru Aplicou Já era Olha lá Agora as duas espadas São idênticas E não tem problema algum Você colocar essas aparências Principalmente Nessas duas, pessoal Porque as duas são Iguais Literalmente Em vantagens Em dano Em tudo Elas são idênticas São espadas diferentes Preciso ir andando agora Tchau Né? No nome e tal Mas são idênticas Olha aí Agora sim, pô Casou mais, né? Agora nós temos aí, ó Um Oni Com duas espadas Pera aí Da mesma cor Repito Eu sei que a maioria de vocês já sabe Mas mostrei os Transmog Porque tem pessoas que ainda não conhecem A galera que tá começando a jogar agora, tá, pessoal? Não é erro nenhum Então tá de boa Não é erro nenhum dessas pessoas não saber agora, né? E vocês vão ter um paciência Pessoal, é isso Aí, esses trajes O que que eu acho? É... Que eles vão chegar juntos Em loja pra você comprar Tá vendo aqui o pacote do Steampunk Que eu falei pra vocês logo mais cedo Que eles estavam disponíveis? Note que você tem duas cores Você tem duas versões dele no mesmo sétima Você tem o Steampunk ouro E você tem o Steampunk prata Se entrarmos aqui, ó Em personagens Quando você compra um Ah, olha aí, ó Aqui eu não sabia Aqui eu não sabia Se você for comprar separado Caraca, Ubisoft Mas ok Se você... É só uma outra cor, velho Se você for comprar separado Aí você tem só a prata E você tem só a ouro Um roubo Não deveria ser assim Então, eu já ia falar pra vocês no vídeo Que certamente Tanto Essa daqui Quanto a azul Né? Noturno Do primeiro vídeo de hoje Iria sair no mesmo valor? Errei Não vai não Provavelmente elas vão sair no mesmo pacote Né? Você vai ter um pacote Que você vai poder Comprar as duas juntos Mas se você comprar separado Vai ter que gastar Separadamente também Pessoal, vou ficando por aqui Deixo o convite pra vocês participarem Do nosso grupo de ofertas Onde eu coloco Muita oferta Mesmo, cara É controle com desconto É jogo É mídia extra de Assassin's Creed Novos lotes De consoles Mano, link tá na descrição Vai lá Vai ser um prazer ter você lá Com a gente no Telegram Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! M� hó e aí e aí e aí ae ae e aí Obrigado.